Então rapaziada, vamos ensinar agora o suco detox do general, beleza? Cara, esse suco aqui levanta tudo que você imaginar Não, menos isso aí, isso aí não tem jeito não Isso aí é só médico Beleza, mas isso aqui chupando até olho grande Vamos precisar de laranja, limão, beterraba, cenoura e hortelã Hortelã tá meio murchinho, mas o efeito que a gente precisa Isso aqui é muito bom galera, já tive resfriado e isso aqui também Se você quiser potencializar, você coloca mel também, beleza? Mas o caso aqui é só o suco pra gente ir degustando, beleza? O que a gente vai fazer? Eu vou usar... Eu ia usar três laranjas Pronto, tá aqui Três laranjas, três laranjas e dois limões Vocês vão espremer todo o suco das três laranjas e dois limões, certo? E vai separar num copo, né? E você vai bater a cenoura e a beterraba junto, certo? Vai bater junto, depois vai peneirar E depois pra finalizar, folhinha de hortelã Vambora? Rapaziada A beterraba, vocês tiram a casca, beleza? A cenoura, vocês lavam e cortam em cubinho Coloca tudo dentro do líquido Check, beleza? Acrescentem água também Deixa eu botar um pouco d'água aqui Acrescentem água até cobrir A quantidade de coisa que você colocou E bate legal, beleza? Aqui a gente vai peneirar Aí, ó Cobriu, viu? Cobriu? Tampa E bate Bem, rapaziada Agora vamos utilizar o suco de três laranjas grandes e dois limões, beleza? Então, rapaziada Voltando aqui pra atualizar Eu bati a quantidade toda Peneirei Usou uma peneira grandona igual essa aqui, ó Pá Se não tiver agrandando, usa uma média Se não tiver grandona e a média Vai dar mais trabalho Ela usa uma pequena, mas usa uma peneira, beleza? Você vai peneirar o suco Vai acrescentar água E bater a borra, certo? Vai sobrar isso aqui Isso aqui, se você ainda consegue fazer Com a quantidade de suco que coada aqui Essa borra aqui Você consegue fazer o suco ainda duas vezes Certo? No máximo, guardar uns dois dias No máximo Entendeu? Dois dias fica bom Depois já não dá bom Ah, mas eu não quero Então bota na planta É bom pra planta também Beleza? Por de coada a quantidade de suco que eu quero Tá aqui a quantidade de... Esse aqui é a beterraba com cenoura A quantidade de suco Que foi, em caso, três laranjas grandes E dois limões grandes Deu isso aqui E ainda tem uma quantidade aqui dentro Você vai fazer o seguinte Você vai misturar tudo aqui Laranja Certo? O suco Cuidado pra não fazer melança Porque isso aqui mela tudo Vai derramar tudo aqui Ó, 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 ó Deu um jarrão, ó Um jarrão, certo? E você vai colocar também Umas nove folhinhas de hortelã Isso vai dar um frescor Não, não é esse frescor que eu tô falando Que vocês estão achando aí não, cara É outro frescor, tá? É frescor de dar um... Né? Um balanceado Ficar um pouquinho fresca a bebida Agora vocês vão bater de novo, beleza? E depois Vocês vão acrescentar A preferência Se você gosta de açúcar Ou você gosta de colocar mel Ou gosta de colocar Adoçante Vai ficar a preferência de vocês No caso, então Eu não vou ditar essa regra, beleza? Pronto, rapaziada Esse aqui ficou o resultado Certo? Se quiser colocar gelo Quem gosta de bem geladinho Tá? Geladeira... Água da geladeira Ambiente Água da geladeira, tá? Beleza? Vamos provar agora Mais um Vai, ô cú Ai, não Eu vou dar mais Tá?